Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Galera, acabamos de receber uma TV de 65 polegadas que a gente comprou através da linha telefônica E a gente paga um valor bem baixinho e a gente vai fazer uma surpresa, minha esposa ainda tá no trabalho Ela sabe que chegou a TV, porém a gente vai tentar montar essa TV a tempo Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá a Bela ali, Bela já tá ali brincando, dá tchau Bela Gigi aqui também já com pijama por causa do frio O David acabou de chegar da escola e a gente vai montar essa TV aqui Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te falar quanto custou uma TV de 65 polegadas E a gente vai tentar montar essa televisão antes da minha esposa chegar Pra quando ela chegar, a TV já tá aqui nessa parede aqui, ó, que é muito grande Beleza galera? Então continua com a gente até o final desse vídeo E a gente vai correr aqui pra tentar montar essa TV a tempo Pra quando ela chegar, essa TV já estar no lugar E eu vou falar, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar quanto custou essa TV A gente paga por mês um valor que você não vai acreditar, beleza? Continua com a gente que a gente vai correr pra montar ela antes da minha esposa chegar Se ela chegar e já estiver montada vai ser uma surpresa, beleza? Continua com a gente aí A gente vai correr pra montar ela antes da minha esposa chegar A gente vai correr pra montar ela antes da minha esposa chegar E aí E aí Fala galera Fala galera, a TV já tá aqui, ó A gente já colocou os pés Já conectou na tomada, porém A gente não tá conseguindo ligar a TV, ó Já tá toda conectada, tá vendo? Aí eu vou ver aqui se é as pilhas Do controle Do controle Ou Ou é alguma outra coisa Beleza? Mas ela já tá aqui, ó No lugar Quando a Jéssica chegar A gente vai filmar aqui Ela chegando, ó Ela vai ter essa visão aqui, ó Da TV Beleza? Olha lá Tá mandando eu fazer isso aqui, ó Ó Tentar esses dois botões 4 2, 3, 4, agora 1, 2, 3, 4, agora 1, 2, 3, 4, agora O problema é achar Achou O que é isso aqui? Religião Região Região Religião Não, a gente não mora Olha aqui, galera Eu quero ajudar a TV, ó A cobrança aberta Vou falar pra vocês Quanto custou essa TV, beleza? Vou pular Isso aqui, ó Configurações da TV Rapidamente Desmarcou o Android Você não tem Android Wi-Fi, né? É a Mel 4D, não sei o que É 4 alguma coisa Você começa com 4 Ou tem 4 Eu nem lembro mais Galera, a Jéssica chegou ali Ela ali, ó Tá vendo? Olha lá Ela chegou Tá estacionando o carro Só que aqui já ficou 100%, ó Cláudia Cláudia Eu sei que é fechada Você ficou em coxa? Abre Abre é aceita Abre Abre Aceita tudo É mais fácil Será que deu certo agora, galera? Tem que comprar Olha Interessante Olha que massa Vamos botar Vamos botar Vamos botar na TV Bota na Netflix A Suzane ali, ó Oi, galera Oi, galera Oi, galera Oi, galera Vem cá, bebê Vem cá, quero falar contigo Eu vou estacionar Vem cá, eu vou estacionar E hoje a gente Vai, galera Olha aí, galera Ela aí, galera E aí? O que tu achou A gente não tirou ainda E aí, o que tu achou? A gente tá gravando pro YouTube, meu amor Eu queria que você falasse aqui pro pessoal Quanto custou essa TV Quanta gente paga por mês Por mês, 14 e pouco 14 euros Então, galera A gente deu entrada de 183 euros E paga 14 euros por mês Pela Mel Olha que massa Uma TV de 65 polegadas 4K Então, galera Esse foi o vídeo Deixa o seu like Se você gostou Nossa TV aí, ó Massa, né? Valeu Forte abraço Sucesso Obrigado, meu Deus